Falei que eu não ia chorar, mas os olhos já se enchem de lágrimas. Como eu tenho falado aí com todo mundo, foi um ano, acho que vai dar um ano ainda. Mas pode dizer que foi o melhor ano da minha vida, da minha carreira. Desde que cheguei aqui, sempre deixei claro que foi sempre o meu grande sonho vestir a camisa de São Paulo. E acho que eu ter essa oportunidade que eu tive, com certeza vai ficar para sempre guardado na minha memória. Acho que todos os momentos que eu passei, todos os jogos, todos os treinos, esse clube aqui realmente não tem igual. Eu pensava uma coisa quando eu era pequeno e estava no sofá de casa e assistia o São Paulo e falava, caramba, que clube, um dia eu quero, vou vestir, vou ter a honra de vestir essa camisa. E hoje eu estou aqui, hoje eu tive, realizei esse sonho. Infelizmente durou somente um ano, mas foi intenso. Queria aqui agradecer, agradecer a toda a torcida São Paulina, todo o clube, todos os funcionários, jogadores. Acho que o carinho que eu tive por todos vai estar sempre guardado no meu coração. Fica aqui um recado, um dia eu vou voltar. Pode ter certeza que não é um adeus, é um até logo. Agradecer por todas as mensagens de carinho que vocês têm me mandado todos os dias. Infelizmente não condenem o São Paulo por não ter ficado. Eles tentaram de tudo realmente, tentaram de todas as formas, mas infelizmente não era para ser. Mas eu deixo aqui o meu grande abraço, minha admiração. Com certeza eu vou estar longe, mas vou estar torcendo, vou estar acompanhando como torcedor São Paulino, que eu sempre fui, desde o infante. Então um grande abraço a todos, que Deus abençoe vocês e até logo, gente. Valeu. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau.